Bora comigo conhecer o Mem Token Mr. Miggles, da rede Coinbase, que fez o maior sucesso no seu lançamento e já tá na Uniswap. Vem que professor, que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso não, então compartilhe, deixe teu like, comente. Antes de falar do Miggles, eu quero falar sobre os 31 mil inscritos. Batemos ontem esse número, né? Pra mim, muito importante, um crescimento de forma orgânica, né? Algo que eu sempre bato muito na tecla, acho que canais devem crescer sempre de forma orgânica no seu nicho. A Web3, que ainda tem um grupo, um nicho muito pequeno no Brasil, mas tá crescendo cada dia a mais. Esse é um canal onde eu trago todas as partes de tecnologia, inteligência artificial, NFT, DeFi, Mem Tokens, RWA, parte de games, integração. Hoje sou embaixador de várias marcas, então muito obrigado. Lembrando que nós temos o plano de assinatura, que vai essa semana sair vídeo novo, tá? Plano de assinatura por apenas R$7,99 com aulas exclusivas, top demais pra membros. Bom, vamos falar de Mr. Middles, esse que é o meme token do gato aí na rede Coinbase. Bom, essa é uma rede que tem crescido muito, eu tenho batido muito na tecla, que é a rede Coinbase, né? Deixa eu até colocar o DeFi Ama aqui pra gente poder dar uma olhada aonde que está, né? Olha só o DeFi, rapaziada. O DeFi bateu R$100 bilhões. Essa é uma marca muito importante aí pra DeFi. E dentro das chains, né? A Base está hoje em sexto lugar com R$1,63 bilhões. E dentro desses investimentos que tem na rede Base, com certeza estamos falando aqui de muitos meme tokens que foram lançados na Base. Como vocês podem ver, esse meme token bateu mais de 15 mil por cento, nesse momento mais de 9 mil por cento, desde o seu lançamento aí que foi no dia 16. Então, é um meme que tem crescido muito. Professor, eu tenho dúvidas, eu sou novo nesse mercado, vale a pena investir? Ó, é o que eu sempre vou bater na tecla e vou falar aqui no meu canal. Eu não canso de ser repetitivo. Se você tiver gestão de risco no tipo de investimento que você faz na sua vida, a chance de você ter sucesso é quase de 100%. Separe capitais para renda fixa, a maior parte do teu capital. Outra parte, renda variável. Dentro da renda variável, você tem criptomoedas de alto volume e liquidez, como Bitcoin, como Ethereum, que pra mim são as duas melhores, e algumas altcoins bacanas que você pode investir. E depois, dentro dessa parte de criptomoedas, separe 5%, 6%, 7%, até 10% se você quiser, para investimentos de ICO, Fairlaut, Meme Tokens, Inteligência Artificial e RWA, que são projetos que estão em hype, projetos novos, e fique atento à rede Solana e à rede Base. São redes que estão muito fortes quando lançam tokens como esse. Show! Se você fizer essa gestão, a chance de você ter sucesso é gigantesca. Agora, se você colocar um dinheiro que você nem pode pôr, peguei emprestado, fiz um empréstimo, coloquei, tirei da renda fixa, tirei de um Bitcoin, para colocar em projetos novos, aí eu já recomendo para você não fazer isso na sua vida, beleza? Esse projeto, na minha opinião, não é hold ainda. Ele é um projeto hype. Ele é um projeto recente. Poucos dias de liberação. Então, é importante que você tenha todas essas consciências, beleza? Aqui você pode estar entrando diretamente na Dextools para poder ver o desenvolvimento do token, mas a minha recomendação é fazer a troca diretamente na Uniswap. Eu vou deixar todos os links no comentário em destaque. Eu não vou pôr mais links na descrição, porque o YouTube está dando muito trabalho nesse sentido e até mesmo excluindo as contas do YouTube por causa de links, tá? Então, todos os links estão no comentário em destaque. Na descrição está somente algumas informações e o contato para parcerias, beleza? Então, aqui, através da RedeBase, olha como a Uniswap cresceu, cara. Eu sou da época que tinha só Ethereum, Arbitro, Optimism e Polygon, né? Então, agora tem BNB, Chain, Avalanche, Celo, Blast, Zora, ZSync, ZK-Sync. Impressionante o que a Uniswap tem crescido como plataforma descentralizada. Então, você consegue estar trocando o token Miggles por qualquer ativo da RedeBase, o STT, o STC. Aí, se você ficar à vontade, né, rapaziada? Aqui, o SDC, que no caso não é o SDT, o STC, você pode estar fazendo a troca. Mas você pode também estar utilizando, aí no caso, a parte da DexScreener e também a parte da DexTools. Então, fique à vontade da forma que você achar melhor. Essa daqui, esse daqui é o contrato, tá? Mais uma vez, mostrando que esse aqui é um projeto viral. Por ser um meme, automaticamente, nós estamos falando de um projeto que tem alto engajamento no Twitter e também no Telegram. Então, automaticamente, isso acaba transformando este meme em algo muito significante para o mercado recente, tá? Então, muito show. Você consegue ter as informações aqui diretamente no Twitter, que hoje é considerada aí a mídia principal, junto com o Telegram, para a Web3. Então, como vocês podem ver, eles estão falando a respeito aí da RedeCoinbase e, obviamente, a respeito aí do meme token do gato, né, juntamente aí ao projeto e, como comprar, instalar a Coinbase Wallet, aí ir através da Base Network e fazer aí a questão da compra e da venda. Você pode estar instalando diretamente aí a Coinbase Wallet. Eu já fiz vários tutoriais da Coinbase Wallet para vocês. Utilizem no celular, é fantástico. Eu tenho um tutorial completo da Coinbase aqui no meu canal, explicando passo a passo. Acho que deve ter uns 10 vídeos da Coinbase para vocês poderem entender como instalar a Coinbase Wallet, como funciona dentro do seu celular. É uma coisa muito bacana e muito gostosa de fazer, tá? Lembrando que esse token está em todas essas exchanges absurdos. BitGat, BingX, MaxGate, Polenlex, CoinX, Btrue, não é bom? Absurda a quantidade de exchanges onde você tem as facilidades em relação aos tokens da Coinbase. Lembrando também que tem aqui a conta do X do Mr. Meagles, mais de 22.3 mil seguidores. Engajamento abusivo, mais de mil likes, impressionante. O engajamento das contas do Mr. Meagles é muito forte. Então, abra um olho. Realmente é um projeto que pode perdurar, assim como muitas altcoins, como muitos meme tokens, né? E aí sim você participar com o sistema de holding. E também, óbvio, tem o sistema aqui diretamente no grupo do Telegram, tá, rapaziada? Então vale muito a pena vocês saberem mais a respeito do que significa esse projeto nas mídias, tá? Fernando, professor, né? O pessoal não me chama de Fernando, né? Professor, e agora? O que vai rolar com esse projeto? É meme, velho. Ah, mas vai vir aí um gato 4D que vai ter holograma que o gato vai ficar em cima da minha mesa? Não, é só meme, tá? Esse meme, ele tem a base e o sustento dele por comunidade. Claro que ele pode trazer muitas questões de organização descentralizada autônoma. Ele pode trazer, né, uma plataforma ecossistema descentralizada, sua própria rede descentralizada. Ele pode fazer o plano de swap, ele pode fazer pulos de liquidez, mas no momento é só um meme mesmo que está valorizando absurdamente. Nós estamos falando aqui de uma valorização que ultrapassa, né, rapaziada? Os mais aí de, sei lá, como eu falei pra vocês aí, impressionante a valorização, assim, se pegar mesmo, assim, desde o lançamento até aonde bateu. Ó, olha só isso daqui, cara. Olha só. Nós estamos falando aqui de praticamente 20 mil por cento. Então é muita coisa, né, uma valorização muito forte nesse momento em média de 10 mil por cento de valorização. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, coloquem aí sempre o que você acha do canal. Teu engajamento aqui é fundamental e, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Lembrando que nos comentários em destaque tem todos os meus links e, óbvio, meu grupo do Telegram Free pra vocês. Meu curso Conhecimento Enriquece, que está com 70% de desconto, que são mais de 70 aulas, vale muito a pena. Um forte abraço, valeu. Tchau, povo rico.